Nossa senhora, o que 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 é acontecendo? Que que é isso? Quando é que eu passo a partida eu vou na pau pra ver se eu acho essa flor. Vou colocar aqui pra começar. Não. Começa. Começa, começa. Não começa, gente. Começa, velho. Começa. Nossa senhora. Começa, flor. Nossa senhora, não começa, galera. Começa, flor. Que ela é a dona, né? Começa, flor. Borra. Borra. Quem é borra? Nossa, um monte de gente saiu. Não, eu acho que foi soma. Calma. Cadê a flor? Começou, vai. A flor ainda saiu. Que merda. E ainda tem pouca gente. Mas vai ser isso. Vamos ver o nome que tem task. Navigation. E pior que tem dois impostores. Vamos lá. Nossa, mas já. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Não era no reator. Eles mentiram pra mim. O branco. Que merda, galera. Ai, gente. Esse vírus não foi grande coisa. Vamos mais uma, galera. Aqui no Apolos. Vamos ver se tem alguma coisa. Mas tem bastante sal até no Apolos. Vamos no Apolos. Aí, galera. Vamos jogar no Apolos. Começar. Vai começar. Vamos ver se você é impostor. Ah, é mesmo, né? O meu arroz começa assim. Eu não sei como é que faz task. Acho que tem task, velho. Eu não sei jogar no Apolos. Eu acho que é aqui, né? Como é que faz as tasks? Ah, meteoro. Meteoro é de boa, porque eu já sabia fazer. Antigamente. Marrom. 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 Tem aqui também. Marrom não é. Porque senão ele já tinha me matado. Isso. Eita. Sabotaram a luz. Isso. O que é que faz, né? Gente, eu não sei jogar nada no Apolos. Eu não sei jogar no Apolos. Nossa, tem um boneco até de neve. Do branco. Nossa, mas eu não sei jogar aqui no Apolos. Labor. Que? Como assim? Reportar no meu corpo. Vamos ver o que vai acontecer. É só para onde? Quem? Nossa, gente, eu morri, velho. Que ruim. É, o azul escuro. Vai confiar no marrom. Vai marrom. Azul. 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 Já era. Azul. Mais alguns impostores Aqui é tipo cartão Fecharam Panela aqui Senhora Desqui de emergência Como é que faz? Tô indo pra outra Não consigo fazer Nossa senhora Tomara que nós ganhamos o TESC Tem duas administrativas Tem TESC Tem uma aqui, olha Nessa sala Nossa, o que que falaram? Nossa, mas depois eu fico... Quem, quem, quem? Rosa Por que o rosa? Rosa Por que o rosa marrom? Não tô entendendo, galera Por que? Quero falar bem Tá desenhado que tem zero impostor É mesmo? É mesmo, velho Tava escrito Tava desenhado que tem zero impostor O que que é ver, dedê? Ah, verdade É, não, porque não tem como Ver Dois voltaram no rosa e dois deram ski E o... Não, mas quem foi pro fogo? Ai, ninguém foi ajetado Ninguém foi pro fogo Nossa, bugou mesmo, hein, velho O que que faz isso? O que faz isso? Tá aqui completo Vamos fazer o cartão, galera Nossa Finalmente A gente tem mais testes Aqui Acho que aqui, né? Como é que faz? Acho que a gente tem que achar Esse negócio Achamos Tem umas testes Aqui, olha O que faz isso, galera? Completei a test Só falta essa test Aqui de uma antena Entendi Hum, agora Testes Isso aqui Aí O que que é isso? Foguete Não tem mais test Agora o que que eu vou fazer? Boss nenhuma Boss nenhuma Ficar aqui tomando banho na lava Nossa senhora Acharam o corpo Acharam o corpo Gente Gente Tá muito da hora Ver esse mapa Vamos ver Como é que tá Nossa, tem uma test Aqui de emergência Ah, o marrom Resolveu Aqui é o O2 Tem uma árvore Encanamento Deve ser tipo um planeta Esse pólo Aqui é pólo Daqui a gente desembarca Nossa O amarelo Chegamos Gente, vamos ver Oxi Oxi O rosa tá morto Desconectado Quem era o outro O roxo Gente, esse foi o vídeo Não sei se vocês gostaram tanto Mas Vai ser isso Tchau Até mais Tchau